A CIDADE NO BRASIL 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 Se você pegar este texto, ler o contexto Você pode até arrumar um pretexto Mas não vai poder dizer para mim Que este vinho que Paulo está dizendo aqui É um vinho do fruto da vida Como eu disse Não é aquele que embriaga o ser humano no seu corpo físico Paulo recebeu uma revelação de Deus E descobriu que aquela igreja A igreja que estava em ascensão na Ásia Havia agora sido atacada por Satanás E Satanás não veio com chifre e cauda Ele veio contra a igreja de Éfeso Vestindo sapatinhos de algodão Ele se infiltrou no meio daquela igreja E provocou uma desgraça Um declínio e uma decadência Que somente o poder do Espírito do Senhor Poderia extintar O que você vai ouvir aqui nesta noite é forte Eu não sei se você tem estômago Para comer um mocotó de Jesus comigo aqui Se você gosta de tomar apenas um leitinho Eu vou já lhe dizer Prepare um engove espiritual Porque Deus vai ter que me pegar aqui Eu quero é Deus E quem quer é Deus? Ele disse que eu lembro aqui Para entendermos o que é que o apóstolo Estava ensinando a esta igreja Eu tenho que lhe convidar a voltar no tempo Comigo alguns anos anteriores A escrita deste livro Uma época linda Uma época em que a igreja do Senhor Era uma igreja menina Porque estava ainda florescendo na terra Eu acredito que a igreja Vivia logo nesses anos A sua adolescência espiritual Pelo que leio a Bíblia Sagrada Essa história de ajuntamento de povo E trazer um evangelista de longe ou de perto para pregar Não é invenção nossa Imagine você que naquela época já havia congressos e trabalhos de alivamento Atos capítulo 19 É o resumo de uma festa dessa Paulo estava agora na terceira maior cidade da Grécia Antiga Que era a cidade de Corinto Corinto era o palco da revelação de Deus Sempre que eu leio a história da carta aos Coríntios Eu fico imaginando como era esta igreja Imagine você congregar em uma igreja Onde para você profetizar tinha que pegar uma senha Onde para você profetizar você tinha que esperar uma fila de centenas de profetas Para se tomar Era uma igreja tão viva Tinha tanta unção que Paulo teve que dar duas cartas A dizer, irmãos, todo mundo pode profetizar Mas por favor, espere, cada um ao seu tempo Imagine você entrar em uma igreja onde todo mundo é canela de fogo Onde todo mundo entra no reto e até de Jesus Ai, meu Senhor Era uma igreja muito parecida com o Ministério Apacetário O Congresso agora estava pré-estabelecido Como o Senhor tem me dado uma graça para contar histórias Deixe-me envolver você nessa história Eu quero convidar você para participar de um congresso comigo na Igreja de Corinto Aqui em Atos 19 Imagine você receber lá na sua igreja Quer seja em Colosso, Tessalônica, Jerusalém, Antioquia Não importa em qual congregação você estava A carta chegou lá E o convite era este Vem comemorar conosco mais um ano da Igreja de Cristo na Terra E o congresso este ano será em Corinto A Igreja do Avivamento Ai, Jesus E detalhe Você vai vir e vai ouvir os maiores credentores do nosso tempo Imagine Se você veio aí no local da cidade Ou ouvir no rádio Que o pastor Marques Que a primeira vez que você trabalha Cada vida da turma está mais pouca Mas você vai atacar A chave de vez em quando É chave da loja E você veio E quando a gente vai receber esse caso O convite de uma carta de emoção Ele ouviu Pedro Paulo Ele ouviu o chão Ele ouviu a forma ministrada Se aniversário do meu Deus A igreja do aniversário do chão E um dia passou a marco Eu comecei a imaginar Como era a festa daquela igreja E cheguei a seguinte conclusão De manhãzinha O anfitrião já precisava lá Nós teremos dois cultos na parte da manhã O primeiro culto será dirigido pelo nosso irmão Cefas Cefas é o nosso irmão Pedro Imagina o pastor dando o currículo dele Pedro foi aquele Que arrancou o orelha de Malco Que pulou em cima das águas Foi aquele que negou Jesus Ele não gosta que a gente conte essa história Mas foi isso que deu vida a este homem Ele agora não é mais aquele Pedro afoito Ele agora está um pouquinho sério Então a igreja Por favor não se escandalize Com o jeito de Pedro pregar Vamos ouvir o nosso irmão Cefas pregando Imagina o Pedro subindo a tribuna Olhando para aqueles crentes que estavam nascendo agora E como ele conhecia o poder do pecado O poder de ser um homem decadente Pedro nunca contrai esse dia assim Amados Eu tenho uma palavra para vocês Que não sei se vocês vão gostar Deus não quer pecado Deus não quer uma igreja mundana Porque esta terra que agora existe Não mais existirá Em breve Os segmentos desta terra Tentam em fogo se disparando Porque o Senhor Dará a sua palavra de juízo Para esta terra Imagina você ver Pedro falando contra pecados grosseiros Como abuteiro, formicação, murmuração e coisas mais Eu tenho certeza que depois de uma hora e meia ouvindo Pedro A igreja estava em silêncio Mas não era um silêncio de repúdio Era um silêncio de temor Porque a palavra pregada na autoridade Ela causa temor no coração do povo Eu abro um parênteses e peço a você Que ore comigo por esta nação Para que Deus levante homens Que tenham a qualidade e a coragem de Pedro Para falarem palavras verdadeiras Toma quem doer Custe o que custar Porque a igreja carece E se tem alguém aqui que acredita nisso Dá um grito de glória a Deus Pedro termina o cu Lá vem o anfitrião O pastor da igreja de Coríntios Olhando para todo mundo Deus O povo não consegue nem respirar E dizer Irmãos, calma Este é o estilo de Pedro Deus deu a ele uma moção Alá João Batista É por isso que ele prega assim Mas fique tranquilo Que vocês vão ouvir agora Eu acredito que vai quebrar esse jeito Vamos ouvir agora O nosso irmão João Que já foi pastor Ali em Néopas cidades Que andou ao lado de Jesus Ele tem uma palavra para vocês Imaginem vocês aquele homem Com aquele olhar dócil Um homem santo Um homem sensível Era tão sensível Que quando as pessoas Só se saciavam Pegando na mão de Jesus Ele não Ele queria botar A cabeça no peito de Jesus Era alguém muito gracioso Era alguém muito delicado Pelo poder de Deus E lá vem João Ele pega o microfone Olha para todo mundo Está todo mundo do Deus Se diz Amados Cefas tem razão Se pecarmos Não veremos a Deus Se pecarmos Nós seremos destruídos Pelo fogo Mas eu tenho uma palavra Para vocês Filhinhos Não pegueis Mas se pecarmos Temos uma divulgação Jesus Cristo Justo Nosso Senhor A igreja quebra o gelo Todo mundo respira As pessoas começam A falar Poxa Ainda bem que há uma solução Ainda bem que há uma luz No fundo do túnel E termina o culto Todo mundo sai Para almoçar Eu não sei como é o congresso Aqui na Pacentai Mas o congresso Na igreja O congresso Na Assembleia de Deus Lá no interior É uma bênção Mas na hora do almoço Ninguém merece O arroz É um arroz É um arroz Vaticano Papa É uma espécie de arroz Carnavalesco Em bloco Só o sangue De Jesus de Nazaré Não bastasse o arroz Ser desse jeito Ainda tem que aguentar Aquela carne Sopada com batata E aquela salada De repolho Que não pode faltar Eu dou glória a Deus Porque tem a Coca-Cola Para ajudar a descer No meio de você Todo mundo comeu Aquela cororoba santa Mas ninguém está nem aí Para comida Porque o povo Foi lá se alimentar De outro tipo de comida E a salada comida É um flaminhão De Jeová Chegamos no culto À tarde Todo mundo olhando Para o cronograma Da festa Dizendo assim Quem será Que vai pregar Lá no cronograma Tem um ponto de interrogação E o pastor chega Irmãos Nós hoje Nós vamos ter Dois pregadores à tarde Será apenas um Que vai ministrar Para nós aqui Pelo menos quatro horas Quero que vocês recebam Agora com muita alegria O nosso irmão Paulo de Tarso Quero que você veja Aquele gigante De um metro e meio De altura Calvo A cabeça gigantada Quem diga que ele Era manto da perna E ainda tinha problemas Vistas Lá vem aquela figura De Jeová Todo mundo cercando Mas esse aí É Paulo Esse aí é aquele Que está sintetizando A fé cristã É o filósofo Da fé cristã Aí as pessoas Comem assim Olha Não olhe para a aparência Dele não Porque a embalagem Ela está mentindo O conteúdo é muito melhor O conteúdo é muito melhor Lá vem Paulo Sem esboço Está todo mundo esperando Que ele vem com esboço Diz Não, irmãos Meu esboço Está aqui Ele diz assim Eu quero que vocês se segurem Imagina o Paulo dizendo Apertem os cintos Porque aquilo que os olhos Ouviram Aquilo que os ouvidos Ouviram Aquilo que não subiu O coração do homem É isto que Deus preparou Para aqueles que o amam O povo começa a incendiar E de repente Eles dizem Bom, não se assustem Com o palavrão Que eu vou falar agora Porque a partir de hoje Vocês vão amar Este palavrão Escatologia Então não diz Isso que é o que? Paulo está sendo renovado Falando em inglês Não É uma matéria Que Jesus me deu Eu quero falar com vocês Sobre escatologia A doutrina das últimas coisas E está falando Dizendo Que doutrina é essa? Paulo E Paulo Mas é assim Sabe Aquele ente querido Seu que foi embora Sabe essas dores Que você sente no corpo Sabe esses guardas Pretorianos de Roma Que querem arrancar A sua vida E você tem a morte Um dia tudo isso Vai acabar Porque o mesmo Senhor Dada a sua palavra De ordem Descerá do céu Com a larida E voz de arcanjo Os que morrerem Em Cristo Ressuscitarão primeiro E nós Os que estivermos vivos Seremos transformados E nos encabatados Seremos ao céu E Paulo Começa a ensinar A facção bíblica Da escatologia Dizendo sobre o anticristo Sobre o filho da iniquidade Falando para as igrejas Não temerem a morte Porque havia coisas grandes Que viriam pela frente E Paulo Cria tanto No que ele pregava Que ele se incluiu Na mensagem Dizendo assim Os mortos Ressuscitarão primeiro Mas depois nós Ele se incluiu Ele achava Que Jesus voltaria Naquela época Não voltou Mas a qualquer dia Desse ele vai voltar E se ele voltasse Nessa noite Para tomar E dessa igreja Que daqui de dentro E de fora Só duas pessoas Fossem arrebatadas Uma era eu Quem era a outra Deixa eu ver Então tem um grito De glória a Deus Imagina em quatro horas Ao fim do mestre E Paulo Termina tudo aquilo O povo está Está embriagado Que coisa linda Vai todo mundo Para o jantar Todo mundo vai Tomar banho De congresso Também é uma bênção É aquele famoso Banho tcheco O resto foi um tcheco 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 Aqui Tcheco tcheco Ali Não tem uma bênção Todo mundo vem Vem com aquele cheiro Que não é de Cristo Estão nos reunindo E vamos Para o culto à noite O anfitrião Estalento Assim amados Quantos gostaram De ouvir Pedro A igreja Amém E João Amém E Paulo Amém Diz agora O que Jesus preparou Para o final da festa Eu não sei como é Vocês vão voltar para casa Imagina até Paulo Dando um pulo atrás da cadeira Esse cabra é bom Porque até eu gosto De ouvir ele Vamos ouvir agora Apolo pregar Ai Jesus de Nazaré A Bíblia não fala Nenhum sermão dele Mas para o camarada Receber um elogio de Paulo É porque o camarada era bom Imagine Paulo falando sobre ele Olha Não há ninguém como Apolo Mestre nas palavras Donde uma oratória precisa E que tem uma unção fabulosa Amados Se todo mundo já estava cheio Quando este Apolo foi pregar Eu imagino o que aconteceu lá O que vai acontecer daqui a pouco Aqui nessa igreja Pessoas incendiadas Arrebatadas Saltando Falando em línguas estranhas Profetizando Agravando o diabo Pelo chip Estragando a camada No chão Terminamos Congresso fechado com chave de ouro Todos os pastores Vão para um restaurante Ou para a casa do pastor da igreja E a história diz Que ao se reunirem No final dessa festa Deste conclave que houve Na cidade de Corinto Os irmãos se reúnem ao redor de Paulo E assim Paulo nós temos um presente Para lhe dar A igreja se sinta no ouvido dele Dizendo na pessoa Do pastor presidente de Jerusalém Que era Pedro Dizendo assim Paulo O seu serviço tem sido grande Para o reino Mas nós estamos com medo De te perder Você traz sobre o seu corpo As marcas de Cristo Você já sofreu tantos naufrágios Você já quase morreu Sendo jogado em cima de muralhas E a igreja quer preservar você Nós queremos te dar um presente Vamos te dar agora Uma casa de praia Vamos te dar um rancho Você vai se encrovinhar Dentro desse lugar Pegar caneta e papel Vai alicerçar nossa fé Mas por favor Não saia mais Em viagens missionárias Não ministre mais Como você ministra Porque a qualquer dia desse Você vai morrer A história diz que é neste momento Que Paulo abaixa a cabeça na mesa Do alimento E começa a gemer E o gemido dele Vai na alma das pessoas Porque ele diz assim Ai E alguém se levanta na mente E diz assim Paulo, onde é que está doendo? É a cabeça que está doendo? Não Ai A mulher que fez a comida Diz Será que eu agucei o tempero? E ele não Ai E alguém diz Paulo, onde é que dói? Ele levanta as duas mãos E diz Ai de mim Se não anunciar O evangelho De nosso Senhor E salvador Quem para um homem De chamar? Quem arranca a fome De um avivamento? Quem é que pode Se levantar e roubar O dom que Deus te deu? Me faça Essa resposta Se é que você pode Quem é satanás Para achar que pode Servir de barreira Entre você e a bênção Eu quero que esses demônios Saibam nessa noite Que se se meterem com você Que vão se meter com gente de fogo É porque diz O incêndio dessa terra É porque diz É porque diz É porque diz É porque diz Chamada missionária Do apóstolo Para a cidade De Éfeso Na madrugada deste dia O Senhor falou Ao ouvido dele Paulo, é chegado o tempo De você irá a Éfeso Ele já havia participado Em cultos uma vez Na cidade E teve que sair de lá Às pressas Mas deixou duas pessoas ali Que foram incendiadas Por Jesus Que eram Áquila e Priscila Eles fizeram um trabalho De evangelismo Mas eles eram Da alta sociedade Lembre-se bem disso Diga pro seu irmão Alta sociedade Diga Além de ser da alta sociedade Eles pertenciam À elite Diga Portanto Eram intelectuais Ricos Preparados Diga pro seu irmão Tudo isso Acaba virando um problema Na vida de quem quer ser Espiritual Depois eu volto A gente a só Paulo então retorna Para a cidade de Éfeso Agora pela autorização Do Espírito de Deus E quando ele para No porto de Éfeso E vai pregar o evangelho Eu quero mostrar Éfeso agora Entre comigo pela cidade Uma cidade que não era Uma cidade pequenina Nem uma vila Nem uma viela Era uma megalópole De quase um milhão De habitantes Um milhão de homens Mulheres dotados Diante do altar Parece um milhão de homens E parece um deus grego Eles usavam Eles usavam aquelas roupas Eles usavam aquelas roupas brancas Os homens andavam com as roupas Sobre o seu braço aqui Com aquelas florzinhas Aqui do lado do seu rosto Eles andavam com espelhos Alguns chegavam a olhar Eram narcisistas ao extremo Aqueles homens bonitos Aqueles peitos pra cima Aqueles rostos virinhos Aquelas mulheres Então estonteantes Vindo por um lado da rua E do outro lado da rua Vem o nosso amigo Paulo Um metro e meio de altura Careca Manco de uma perna Meio cego dos olhos Só Jesus Imagina a cena As mulheres gregos andando E quando olham pra Paulo Começam a tecer comentários Um com as outras Olha a mãe daquele ali Deve ter jogado pedra Na imagem de Júpiter Os homens gregos andando Olhando um pro outro Vai dizer assim Meu filho Se você não ficou doar A deusa Uma vez por mês Você vai ficar Daquele jeito Todo mundo procurou Uma madeira Isola É horrível Porque naquela época Já havia um espírito Que ressuscitou Em pleno século XXI E vivemos ele No Brasil hoje Um espírito Que só faz as pessoas Darem valor Naquilo que se vê Sabia disso? Deixa eu pegar um ganchinho Aqui Só pra dar uma Puxuluzinho de orelha Sabe por que os nossos cultos Não são melhores? Sabe por que não são Mais rugidos Como antigamente? Porque o povo Antigamente era tão simples Que eles queriam Deus A todo custo Quando o século XXI É diferente Se amam Causa neura A beleza do ser humano No século XXI Tem umas mulheres Que pra vir aqui hoje Passaram 45 minutos A frente do espelho É verdade Pode olhar do seu lado E você vai ver alguém Parecido com a Barbie Não, senhoras Eu sei que hoje É o dia que comemora Sobre o seu dia Mas calma Tem que os homens também E olha pra esse rapaz Do seu lado Não tá aparecendo O Leonardo de Cabra Dado da labela Olha o cabo dele Parece que a vaca Deu uma lambida Pro cima Isso aí É uma obra de arte É duas horas Pra fazer isso aí Não Imagina a moça A garota Tem que o sapato Tem que ornar Com a blusa Tem que ornar Com a brisilha Do cabelo É uma treva Na hora que sair pro culto A família dos pavons Sofre O senhor pavão A dona pavão E os pavonzinhos É uma tribulação Quando o culto A mente segura É pior ainda Chega todo mundo atrasado Vai pra ver a televisão Tem que assistir a novela Que eu não sei qual é A novela na sede E quando dá A hora de me procurar É uma tribulação Só porque é mudar E eu tenho que me perfumar E põe a roupa em irmãos Hoje Eles falam Eu não entendo mulher Igual disso Mas vós maridos Entendem as vossas mulheres E eu não entendo Certo Eu não entendo Porque a minha mulher Tem vezes que ela abre O guarda roupa Tá caindo roupa Lá de dentro E ela diz assim A gente não tem nada Pra vestir Não entendo Elas enxergam Diferente da gente Ela pensa É uma maravilha Do céu Aí depois de 45 minutos Corrigindo as imperfeições Do tempo Vem pro culto Convosto Tão esticado Que não pode nem dar Glória a Deus Se der Glória a Deus Trinta Tem umas que ficam orando E eu fico Senhor Não deram Se eu chorar De borracha Deixa eu lhe dar Um conselho Para de usar Essa maquiagem ruim Compre uma maquiagem Que tudo aqui De quatro horas E venha A glória a Deus Que é a glória a Deus Se a minha geração Cuidasse da sua alma Como cuida do seu corpo Nós teríamos homens Teríamos homens e mulheres Ateofilistas espirituais Eu vejo isso Eu vejo isso De um grande exemplo De uma história tão bela Que até as crianças sabem Davi e Golias Golias era alto Imenso Um homem de quase Três metros de altura Que com certeza Já malhava o seu corpo Fazendo levantamento de peso Era muito forte Por isso todo mundo temia E de repente Lá vem uma outra pessoa Que quem olhava para ele Dizia assim Esse aí O único peso Que levanta é o garfo Porque deve ter Uma barriguinha assaliente Todo crente abençoado Tem uma barriguinha assaliente Uma coisa parecida Com um cemitério de famos Não é uma coisa assim Pois bem Lá vem Davi Não é uma barriguinha Que eu tava Um pouco de holismo Pra você ver Pra mim Por acaso Eu sou algum cachorro Você vem com pedra Pra cima de mim Só que havia uma diferença Enquanto Golias Malhava os bíceps dos braços Davi malhava os bíceps dos joelhos Contava o joelho no chão E ele tinha outro exercício Ele exercitava a sua alma Cantando e adorando a Deus Ele dava um grito de glória Na terra Deus ficava de pedra Quando ele caiu Sem braços Os homens frentes Que valem o espírito Só de olhar no rio do bem É fogo na terra Jesus não pode nem olhar pra ele Que ele já entra Num manto de glória De mistério E vamos lá Mas é satanás Não tem medo de homem forte Nem de mulher Com o corpo torneado Satanás não respeita As curvas do seu corpo A silhueta do seu corpo A beleza dos seus olhos É o perfume que você usa Satanás não respeita Vem dos seus cústicos Dos seus bíceps Mas ele é obrigado A se curvar Diante de um crente Totado da graça Deus 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 Pode pensar que você é a bala De uma ponte A única no mundo Diga Comece a malhar a sua alma E senta a nossa círcula Vem dos seus cústicos Vem Paulo de cá Vem os gregos Todo mundo está rejeitando Paulo E lá de cima A janela do céu se abre Alguém tem bruxa sobre ela Olha pra baixo Chama os anjos Chama o restante da trindade Vem cá Olha o meu modelo fotográfico Meu Deus Tem negócio com aquele Que não é nada Meu Deus Tem um projeto Com aquele Que é tido Como um lixo Se tem uma coisa Que Deus gosta Nessa terra É de encontrar Alguém que é rejeitado Se tem uma coisa Que Jesus sempre amou Chama os inválidos Porque meu Deus É um Deus de desafio Ele pega o lixo E transforma em luxo Só que Deus vai se ver Pra você As mamárias Eu não sei O que vai acontecer Em nome do assunto Por esses dias Mas eu sei Que Satanás Vai arrumar a mão a Deus Os terreiros de Marruma Vão subir Porque vai sair daqui Um pouco O que vai acontecer Chega o Espírito Chega a graça Quem concorda comigo Chogue a mão pra cima Aí Paulo ministro Primeiro ministro É o coração de Deus Perguntando a Deus O que faço Eu disse pra vocês Que a cidade de Éfras Eu tinha uma população De um milhão de habitantes Diga o seu irmão Um milhão de habitantes E quem entra na cidade Agora é apenas Um homem Pequeninho Aparentemente feio Aparentemente Sem nenhum tipo De atrativo Mas um Um versus Um milhão Pergunta Quantos acreditam Que um homem E uma mulher Cheios de Deus Cheios do Espírito Santo Podem mudar o rumo De uma sociedade inteira Então prepara o rumo Pra apanhar Foi você que disse Eu só vou pegar um gancho Na sua afirmativa Deixa eu lhe fazer uma pergunta Se é verdade Que um homem E uma mulher Cheio de Deus Pode mudar o rumo De uma cidade inteira Por que é que você não muda Nem o rumo Da sua vida Por que é que você continua Sempre vindo da igreja Aqui e ali O acolá E sempre tem aquela frase Pré-elaborada na alma Pra justificar Os seus atos imorais Não, pastor É que a carne É fraca E quem foi que te disse Que pecado é vitamina Pra fortalecer a carne Me falha Quem foi que te disse Abandão Tem desculpa Se um homem Cheio do Espírito Santo Pode mudar o rumo De uma sociedade inteira Por que é que você não muda O rumo da sua casa Por que é que você não faz A diferença dentro Daquela sua igreja Que parece Uma igreja das beves Mas se perde um ano Não há vida Não há graça Não há revelação Não há conhecimento Não há doce Não há nada de novo Por que é que você Continua sendo Este crente Que vem ao culto Do jeito que entra Sai Frio Calculista Entra aqui dentro Fica com esse olho seco Igual de sapo Que morre no dia de gente Fica com essa palma travada Segura aí Troca de aço Língua de ferro Tá estudando o peco Por que é que você não conta Divina Vem adorar Amém Aí entramos Naquele velho problema Pastor Marco Foi O senhor está sendo Indelicado comigo Eu quero encrencar com você Pastor Marco Não é isso Pastor Isso aí Esses pulos Gritos Línguas Profecias Revelações Essas coisas Que o povo entra No RTT E faz assim Faz assim Isso é coisa Para quem é menino Pastor Isso é para a gente Estar começando agora Pastor Eu já amadureci O filho do cão Se não amadurecer Eu posso cair E você enferrujou Com o passar dos anos Você deve ter se decepcionado Com Deus Em algum momento Você deve ter sofrido Um desgaste espiritual Com estas vidas Com as coisas Ou melhor Com a vida que leva Com a vida dentro da igreja Com as perseguições Não suportou Não teve caráter Para enfrentar o diabo de frente Não teve força suficiente Para atropelar Esses homens e mulheres Que são coveiros Dentro da igreja Que cavam buracos Para secundar galentos É por isso que você Se esfriou um dedos Essa noite Manda dizer Que ele vai derramar Uma missão de ordem Nas suas filhas Porque você vai E o autor É emocionado Paulo pede ao Deus A estratégia Para ganhar aquela cidade Que estava perdida E a história Narrativa extra bíblica É muito linda Diz que Paulo Enquanto andava pela cidade Fazia uma pergunta Deus Como é que o diabo Aprisionou um milhão De homens e mulheres Ele disse Senhor Precisamos colocar A sua igreja aqui Porque uma igreja verdadeira Ela faz a diferença E nesta oração Deus dá ele Uma resposta imediata Paulo está andando Pela cidade E de repente Ele encontra um grupo De doze homens Doze varões E quando ele olha Para aqueles varões Na hora O espírito que estava nele Testificou com o espírito deles Eu imagino Paulo Bem de longe Dando um grito Paz irmão Shalom Os doze Um olhando para um Que olhava para o outro Nós estamos com uma placa Escrito que somos crentes Como é que o senhor não sabe Que a gente é crente Se aproxima dele Como é que o senhor sabe Que a gente é crente Eu imagino o Paulo dizendo O espírito que está em vós Testifico com o meu espírito Que irmãos Somos filhos De Deus a diz Agora para o seu irmão Preste atenção nisso O diálogo com Paulo É curto Paulo não perguntou para eles Qual era o nome do pastor deles Paulo não perguntou para eles Qual era o nome da igreja deles Paulo não perguntou Qual era o endereço da igreja Nem quantos membros tinham Paulo fez uma pergunta estratégica No mundo espiritual Paulo perguntou a eles assim Vocês conhecem O espírito santo? Os doze travam Para Um olha para o outro e diz assim Como é que é espírito? Espírito santo Não A gente é batista Não estou falando mal não Está na bíblia Nós só fomos batizados O batismo de João O João era batista Só esqueceram uma coisa Que o único batista da bíblia Era pentecostal Ele disse Eu, João, batista Batismo com água Mas vem um rei Que vai batizar com o Espírito Santo É ofensa Não entenda Olha Na nossa igreja Vamos ensinar isso A nossa fé Eles eram homens da elite Mas que estavam acostumados Com a sua igreja Pequenina e medíocre Estavam acostumados A ter um evangelho Egoísta Uma transformação Somente pessoal E interior E eles não tinham Nenhum atrativo Para que as pessoas Olhassem para eles E desejassem ser Alguém Por quê? Porque quem Disciplou os dois Foi exatamente Priscila e Águila Priscila e Águila Pertensiam à nobreza Dos crentes Passando por ali Ministraram ao coração deles Mas não falaram Sobre a infusão da glória Eles se converteram Porque a palavra tem poder Ela transforma Uma vez perguntaram Para ele Pastor Todo mundo vai para o céu Quem fala em línguas E quem não fala Quem é frio E quem é queijo Todo mundo vai para o céu Quem crê nos dons E quem ainda não crê Eu digo é claro Que vai todo mundo para o céu Se estiver dentro Nos parâmetros da Bíblia Os carismas Não impedem o homem De ser salvo E também não ajudam ele A ser salvo Não é porque Eu falo em línguas Que vou para o céu E o irmão que não fala em línguas Não é nada disso Aí um dia mandaram E meia para mim Pastor Se todo mundo vai para o céu Não Por que eu vou ser Perder costal Ficar igual um doido Não é mesmo Pulando O povo olha para mim Dei até minha coelinha Balançando na boca O povo fala Que nosso Deus é surdo Isso aí às vezes É vergonha Pastor De ver Calma A diferença vai estar aqui Eu acho que a diferença vai estar Quando chegarmos do outro lado Vou explicar para vocês Imagina aquelas pessoas Que não creem nos dons Não tem atitude De buscá-las Quando chegar no céu Vão tomar um susto Tem dificuldade De crer em visões Ela vai estar assim de anjo Cavalos de fogo Correndo de um lado Para o outro Não tem muito ciência Não acredito em línguas Vamos chegar lá Vamos ver todo mundo Falando em línguas Vai ser uma dificuldade Não gostam de muito barulho Lá no céu Não é lugar de silêncio É grito e glória Para o céu Vou te explicar Qual é a diferença Até eles acostumarem O ambiente Há uns 5 mil anos Diferente do povo Dessa igreja Quando chegar lá A gente vai estar acostumado Quem crer nisso Dá um grito de glória Vocês conhecem o Espírito Santo? Não A gente nem sabe Que existe ele Imagina o Paulo Olhando para o céu E dando uma gargalhada Aquela gargalhada De gozo De satisfação O Paulo está satisfeito Com o que? Ele tem a resposta Do sério Papi é que Éfeso Era aprisionada Por Satanás Tinha uma igreja Naquele lugar Mas que não fazia diferença Tinha crentes Naquele lugar Que eram bonitinhos Eram belos Eram crentes sociais Eu tinha uma igreja Com aquela pregação light De massagem no ego Massagem no ego Tão forte Que faz a pessoa Que pecou Desgraçado Fez tanta coisa errada Ele sai dali Achando que ele pode Continuar pecando Ainda que está tudo bem A mensagem convence ele De porque ele fez Não é tão grave assim Veio como está Aí continuou Fica como veio Aí eu Que venho lá da roça Continuo depois Eu não vejo como é Jesus não quer só o coração Pastor Jesus Não é cristiologista Não é açougueiro Jesus quer um processo De santificação Que comece por dentro Mas que acabe Se esteiorizando Está entendendo? Você tem que ser Diferente desse mundo Há alguns anos atrás A gente conhecia Um crente de longe Só de olhar para ele Não era pelo tamanho Do cabelo Pelo tamanho da saia Como você está pensando Não era A essência de Deus Estava no indivíduo Hoje a pessoa Chega na gente Mostra a carteirinha Da igreja Olha a carteirinha Vem a validade dela Olha para a cara Tem dificuldade De acreditar Porque não há mudança É por isso que eu quero Que em nome de Jesus Esta geração Que está me ouvindo aqui Volte a zelar Pelos princípios da palavra Pastor O senhor veio lá no meio da roça Para falar de doutrina Que não Eu estou falando de doutrina Estou falando de uma coisa Muito mais forte Com respeito Estou falando de vergonha na cara Estou falando de vergonha na cara E fazermos O evangelho Ser glorificado Nesta terra Está tudo banalizado Infelizmente domingo Eu estava pregando Nossa Juiz de fora Cheguei no hotel Digo infelizmente Não porque estava pregando Vou falar agora Liguei a televisão Estava passando o programa Lá no Gugu E pegou justo na hora Tinha uma mulher lá Não vou dizer Por ética Ela estava olhando Para o Gugu E perguntou Gugu Qual é a cor Do papel higiênico Que você usa O povo quer saber Qual é o perfume E ela aborrigou Tanto ele Que ele olhou E disse assim E como é que vai A sua igreja Ela encasgou Ele disse Você vai na igreja Eu disse Boa Sete e meia Ele falou Olha eu vou ter Uma conversinha Com o seu pastor Na televisão brasileira Para pelo menos 20 milhões De pessoas verem A pessoa diz Que é crente Fala que o greve É da mesma igreja Que a gente Inverta Olha o evangelho Eu não estou falando Sobre salvação Estou falando Sobre testemunho Sabe que nós precisamos Neste Brasil Nós não precisamos De mais intelectuais Dentro da igreja Nem de pessoas ricas Ou artistas Ou políticos Como nós pregamos Não Nós precisamos Que os crentes Votem andar Pelo eixo Votem até vergonha Votem a saber Onde é o seu pé piso Onde é que a sua mão Porta Onde é que os seus olhos Olham Se é na hora Das irmãs Não se igreja Dar um olhadinho No seu guarda roupa Sim Reverem como é que Está as coisas lá Se é na hora Das pessoas voltarem A ter pelo menos pudor Se é na hora Do espírito Só para entrar Dentro de um lugar Como esse E encontrar com facilidade Um vaso Na luposta O evangelho Prostituído Desprovido De comprimento Com Cristo Adulterado Eu protesto Me chamo de quadrado A igreja não é uma casa De espetáculos A igreja É o lugar onde os homens Mulheres se reúne Para glorificar Resultar Sete Ficar A igreja não é uma casa Garota Uma irmã lá da nossa terra Tinha uma mente Muito criativa Muito fértil Ela me contou uma história Eu nunca mais esqueci Isso Já faz algum tempo Eu tenho 32 anos Hoje Na época Eu tinha 15 anos E ela escreveu A seguinte história E fez um Tipo um jogralzinho Ela diz que Dois demônios Chegaram em uma cidade E um olhou para o outro Diz assim Ou você é aqui Diz sim Eu fui enviado aqui Para atormentar Aquela igreja E o outro Eu fui para a igreja B Isso Como nós vamos estar aqui Vamos nos encontrar Daqui a uns dois meses Porque o outro tem muito trabalho Daqui a dois meses A gente se encontra aqui Combinado Um foi para uma igreja O outro foi para a outra Dois meses depois Os dois demônios se encontraram Um estava madro Igual um ré por ré Igual um assado O outro O outro estava pulendo O outro Esse era um sato O gordão Olhou para o Magritte E disse assim O negócio Está muito Para você O Magritte Disse lá O seu negócio Está bom Diz Pois é Rapaz O gordão Diz Eu fui para uma igreja Onde fui recebido De braços abertos Maravilha Naquela época Circo de oração Não tem Circo de confusão Grupo de juventude Também não tem Um grupo de jovens delinquentes O pastor Muito bem preparado Ao invés de preparar As mensagens da Bíblia Lega aos jornais E às revistas E fala das coisas do Brasil Nada é errado Porque o errado É falar com outra coisa errada Foi recebido De aplausos Sentei-me na tribuna Do púrpito E ele sentou No meu corpo O Magritte Sela machucamente E disse E você O guardão E você Está bom O Magritte Rapaz Eu fui para uma igreja Lá no meio do mato Que não prestou Eu olhei para aquela igreja Caiu em hospedagem Aqui vai ser fácil entrar Cheguei na porta da igreja Dei uma olhadinha Estava lá um diácono Que só tinha dois dentes na boca A gravata dele Vinha por cima da barriga Aquela bíblia rosa Do lado E ele estava Glória a Deus Esse aí vai ser fácil Rapaz Eu tentei entrar Esse homem Ele falava português Deu uma rajada de misto Virei pelo lado esquerdo E vou entrar Pelo ciclo de oração Que jeito Não tinha uma minha oração Elas estavam orando Pelo pastor Pelo ministério Pelos missionários Para que Deus Dê esse crescimento Fui entrar no grupo de jovens Os jovens tinham fome de Deus Buscavam batismo Com o Espírito Santo E com o Espírito Santo Rapaz Não dá Aquela igrejinha pequenina Mas é rodeada De um sal De fogo De glória Amados Todas as vezes Que eu me lembro dessa história Lágrimas vem aos meus olhos E meu espírito Fica revoltado Fica revoltado Porque nós estamos vivendo Uma era tão linda Uma era onde o evangelho Está pode ser pregado De qualquer forma Deliberadamente Sem que ninguém nos persiga A igreja tem tudo Para viver a melhor fase No entanto A igreja está arrogante Está opulenta Os homens que estão Na frente da igreja brasileira E mesmo mundial Não tem mais compromisso Com a verdade Não tem coragem De tocar na ferida dos homens Deus quer levantar Uma geração de profetas E eu não duvido Que vai começar aqui Fumar com o assunto Não basta Ter números Não basta Ter aplausos Dos homens Não basta Ser reconhecido Pelo governo Receber comendas Esse não é o evangelho Que Jesus disse Jesus nunca disse No mundo Os homens vão bater Nas suas costas E vão gostar Do seu estilo de vida Jesus nunca disse Olha você vai receber Comendas Você vai sair Na primeira página Do jornal Receber uma coroa E aplausos dos homens Dizendo É o homem mais lindinho Do mundo Porque se prometeu Não Jesus disse No mundo Dereis Aflissões Eu me irrito Quando vejo Igrejas pregando Evangelho Vacilo de santidade Pessoas pregando Um céu na terra Colocando Deus Na parede Dizendo Se ele é Deus Ele é obrigado Obrigado a dar O infeliz O infeliz que vende Tinha que tomar Um cascudo Tinha que tomar Um corte Vara Como é que Deus É obrigado a Deus Não é obrigado a nada Se ele der Ele é Deus Se ele não der Ele continua sendo Deus Porque ele é só A nossa geração é capitalista A reclamação feita por Jesus Na Bíblia E a senhora é grande São poucos De forma cura Porque é Deus O infeliz chegou ontem Só porque foi ex Qualquer coisa Ele é ex Parente do homem Que abriu a porta Para descer a atriz Que fez o filme O vento levou De um milhão de anos atrás Só porque ex Qualquer coisa Já vem direto Para a tribuna Vem o microfone Para pregar Aí o filho Que nasceu na igreja Prata da casa Que sobe longe Para orar Que leva uma consciência Com Deus Leva corretada Na cabeça Quando se alega No espírito Está na hora De mudar Essa situação Mas isso só mudará Quando um tempo De avivamento Desceu sobre a igreja Quem comporta comigo Tire o pé do chão Para orar Jesus Só há uma maneira De mudarmos uma sociedade Só há uma maneira De implantarmos o reino de Cristo E aplicarmos a filosofia cristã Ao coração dos homens A mente e ao intelecto deles Isso é feito sim Com conhecimento Mas no mesmo nível Do conhecimento Tem que estar A graça Conhecimento É teologia Estudo Escrito Livros Anel de formatura Graça É intimidade Joelho no chão Línguas estranhas Visão profética Palavra profética Espiritualidade aguçada Está entendendo isso? Se você quer fazer a diferença Neste século Não basta ser o Bambambão da igreja Você tem que ser alguém Que queira nadar Contra a correnteza Para ser usado por Deus Você tem que aprender A andar na contra mão Da vida Para aprender a ser usado Por Deus Você tem que estar preparado Para apanhar Dar a cara Para bater Para ser rejeitado Senão você nunca será Um homem e uma mulher Preparado por Deus Está entendendo? Deus não quer gerar Uma geração infinita de papai Porque aquilo que não custa nada Não vale nada Está ouvindo isso? Olha isso Que não custa nada Não vale nada Se você quer ser alguém Usado por Deus Leia a biografia Dos heróis da fé Acompanhe a história De alguns homens Que você conhece Mulheres que são Por Deus usados Veja o corpo deles Se não tem cicatriz Nas suas costas Se não tem palavras De calúnia contra eles Se não tem o inferno Inteiro contra eles Todo homem Toda mulher de Deus Que quiser ser usado E usado por Deus Deve estar preparado Para entrar dentro da caverna Para ir dentro da prisão Mas deve estar preparado também Porque um belo dia Pode dormir na prisão Mas antes que o dia termine Vai entrar dentro de um palácio Centro do lado E tem a sua presença Estamos em paz Um milhão de habitantes Um baixinho de um metro e meio E doze homens Só vivendo da filosofia que a gente tem Paulo olha pra eles E faz uma pergunta Querem conhecer ele Querem conhecer o Espírito Santo E ele pode mudar a nossa vida Os doze concordam Queremos Como é que a gente faz? Onde é que a gente vai Pra conhecer ele? Aqui mesmo Não tem que ir lá Dentro da igreja Não, não Aqui mesmo O que é que a gente faz? Abre o joelho dos doze E aí Paulo faz uma coisa Que todo crente No Espírito Santo Deveria fazer todos os dias Repartir a experiência que tem Liberar a unção Que está dentro de você Amado Um homem e uma mulher Chega do Espírito Santo Ele é uma ogiva nuclear Condensada O poder que você vê Acontecer na igreja É pequenino Diante daquilo que pode acontecer Eu provo isso Usando o ato Capítulo 2 Eram quase 120 Um dia de Pentecoste Dois milhões de judeus Dentro daquela festa Quatorze nações Representadas debaixo do sol Era tanta gente Dois milhões de judeus Dentro de Jerusalém Fazendo festa Cantando, bailando Dançando, caminhando Vendendo, orando Consagrando Sacrificando E um grupo de quase 120 Trancado dentro de uma casa Quando Deus liberou Uma unção sobre eles A casa ficou pequena pra eles Como é que você acha Que os homens viram E falaram que eles estavam bêbados Eles ficaram tão cheios Que aquela casa Não coube a unção Eles tiveram que abrir Janela e porta Saíram para as ruas Em detalhe O grito de quase 120 Homens e mulheres Parou o barulho De dois milhões de pessoas Que estavam do lado de fora Porque eles liberaram O potencial do Espírito Que estava dentro deles Está entendendo isso Se você soubesse O tamanho da unção Que está dentro de você Amado Se você soubesse O que é capaz de acontecer Quando você começar A gritar A orar A dar palavras de ordem A baixar A usar a palavra profética A usar atos proféticos A estender a mão Sobre os enfermos A ordenar os demônios Que se mudem Se você soubesse O tamanho da unção Que está dentro de você Você não ficaria mais sentado E não voltaria pra casa andando Voltaria pra casa Fulando nas asas Se estendendo Pergunta pro céu Você acredita nisso? Jesus mudou o seu tempo O que hoje A igreja do mundo Na revista verja Da edição de 100 anos Saiu uma reportagem Sobre os pentecostais Dizendo que nós somos Meio bilhão De pentecostais No mundo Meio bilhão Então se A notícia diz isso É porque nós somos Muito mais do que isso Coloquem Um bilhão De pentecostais Um bilhão Um bilhão De homens e mulheres Cheios do Espírito Santo Fora as demais Denominações Que não são pentecostais Mas que são salvos Porque tem compromisso Com Deus Pegue tudo isso aí Nós vamos ter aí Uma boa parte Da humanidade Salva E nós não conseguimos Mudar o mundo Paulo sozinho Mudou como na Ásia Você está me ouvindo? Não tinha avião Não tinha televisão Nem internet Ah pastor Mas o mundo Na época dele Era pequeno É claro E proporção sim Mas o que aquele homem Fez sozinho Entrando dentro de barco Subindo no loco de cavalos Pregando nas ruas Nos areópagos Indo diante dos homens grandes O que ele fez sozinho? Sabe por quê? Duas coisas Ou é mentira Um homem cheio Do Espírito Santo Não pode fazer nada Uma segunda coisa Nós colocamos A cabeça que temos Achamos que somos Cheios do Espírito Santo Somos iguais É mentira A gente se conforma Com igalhas Com o Edinho Esse cara Estamos no culto Jesus manda uma Formulinha Pão vira Tão cheio No domingo Domingo à noite Segunda-feira Sete da manhã Acabou tudo O Espírito Santo O Espírito Santo Nesta noite Está ali Para uma obra Diferente Está me ouvindo Você está aí fora Você está me perguntando Não, você que assiste em casa Está ouvindo isso O Espírito Santo Quer mudar A sua vida Mas para isso Você tem que tirar O dedo do fundo Do rio Para isso Você tem que quebrar Algumas regras Alguns protocolos E etiquetas Para isso Você tem que dar Um salmo Você tem que dar Um grito Você tem que se desesperar Pela sua alma Para isso Você tem que ousar Acreditar Você tem que tatear O invisível Para isso Você tem que falar A linguagem de Deus Você tem que voltar A orar Tem que subir O monte sim Tem que dobrar O joelho Tem que se consagrar Para isso Você tem que se desligar Da terra Quem conseguir fazer isso Será o homem Ou a mulher Que vai fazer esse Brasil Será uma nação Própera Diante do Senhor Dos exércitos Quem acredita Nisso melhor Quem se candidata A isso Tem um grito De glória Sabe qual é o nosso problema Nosso problema É que a gente Só sabe criticar E vomorar A gente já sabe Se eu ali Falei Nossa Tá tudo ruim A igreja Tá isso Tá uma desgraça Ninguém se atreve A entrar O salmo O salmo Por que é que você acha Que Jesus me deu Esse ministério Que ele me deu Porque eu sou bonitinho Tenho espelho em casa Porque eu tenho Uma estrela na testa Porque eu tenho Alguém fluente Por trás de mim Que me projetou Porque eu ousei Soar e acreditar E sempre fui valente 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 não significa Que você é poderoso Valente significa Que mesmo sendo fraco Você tem coragem De lutar Pelos seus filhos Meu Deus Estava quase Arrrogante Mas que eu Estava batendo o peito Dizendo assim Jesus Deve ser lindo Deve ser especial Rapaz de novo Com 26 anos de idade Eu já tinha pregado Em 20 países No mundo Hoje Em 32 Eu já estou Em mais de 53 países Brasil Todos os dias pregando Eu cheguei Eu falei Eu sou especial Deus disse Me dê um puxando Ele disse Não Você representa O meu sistema Eu não entendi Isso O que o senhor disse Quem olhar pra você Vai ver Que eu sou um Deus Desesperado Por que senhor Todo mundo olhando pra você Vai ver Se eu Ou se você Eu posso usar Qualquer um Se eu entrei Dentro da vila Tatu Te peguei Debaixo Da saia Da sua mãe De uma igrejinha Pobre Onde todo mundo Cortava cana Sem esperança De futuro Sem dinheiro Sem nada E fiz o que fiz Imagina o que eu posso Fazer com qualquer um Desse Que tem um pouquinho Mais de consciência É O céu É o limite Pra aqueles Que querem Uma vida Diferente E tem duas opções Nessa noite Voltar pra casa Pegar os pavãozinhos A dona pavoa Sentar na mesa Do café da noite Agora Na sopinha Dizendo Sione Que curto Diferente Maravilha Como fala Aquele E amanhã Você voltar A levar Uma vida Com Rotineira Corriqueira Vazia de Deus Arriscando a sua Salvação Todos os dias Alguns se enxergarem No céu Vão chegar Cheirando fumaça Com pela no inferno Nem por graça Ou você pode ser Uma pessoa Que hoje Pelo menos hoje Vai entrar dentro Vai dizer assim Hoje eu não vou Enquanto Deus Não me der Algo Algo Alguém Que tenha coragem De peitar Deus Nesse tipo de desafio Eu aprovo Nesse tipo de desafio Eu assino embaixo Você chega e fala Deus Se o Senhor é Deus mesmo Provo Me use Isso Eu aprovo Se o Senhor é Deus Não quer que a senhora me usar Mas igual usa aquele Não, não Aquilo é pequeno Aquilo é que a senhora me usa E mais do que ele Eu te desafio Me usar Enquanto você vai fazer Deus arregaçar a manga Da cabeça Deus vai olhar pra você Eu vou te provar Como é que eu faço Sai da frente Satanás Não me espera Fazer Por gentileza Mão direita pra cima Tata no peito Até fazer barulho Só hoje Olhe por cima Olhe pro irmão do Senhor E diz assim Eu não sei você Eu tô acreditando Eu tô acreditando Que eu posso ser diferente Que eu posso ser diferente Diga o seu irmão A partir de hoje A partir de hoje Satanás vai sofrer A nossa Satanás vai sofrer Porque eu vou deixar A gente diz meus irmãos Eu vou deixar 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 Sai da caverna Elias Oh, cego de Jericó Grita mais alto Mulher do fluxo de sangue Quebra as leis Quebra as regras Atravessa a multidão Toca nele Faz o jogo de frente A gente diz Paulo Liberou o que estava Sobre ele Só os homens De repente Todo mundo ficou cheio Nesse fim Agora O que aconteceu Esse também Nós tomava Eu acho que é um problema Na igreja As pessoas Lutam até receber Quando recebe o poder Você fala Eu imagino os dois Se levantando E falando em mim Você batendo as mãos E pisando firme Vamos fazer um culto agora Não é na igreja Paulo Ah No meio da rua Aí eu aplico A história paralela A essa A história paralela A essa Diz que Paulo No dia que orou Por esses doze homens Havia no centro De Éfeso Uma apresentação De bruxos Uma apresentação De feitiçarias Era uma espécie De show De magia Éfeso também Era uma capital De ombro De caramba Paulo chama Ele Junto com ele Os doze Doze mais um Que número é? Que número é? Que número é? Todo mundo tem medo Do número Do número 13 Porque acha Que azar É azar Para Satanás Jesus também era um mais doze e treze Três homens que viraram o mundo de perna pro ar Paulo pegou os doze E foi pro centro de Éfeso A história diz que havia duzentas mil pessoas Num show de magia Pessoas olhando pra frente, vendo os mágicos Tirarem coelhos de cartola Elefante andar com um pezinho só Dançar balé, flutuar, levitar Trazer figuras de demônios, coisas assim Os homens chupando picolé Comendo o seu algodão doce Fazendo aquilo e de repente Paulo com os doze do lado de cá Diz assim, vamos começar um fundo aqui A história diz que Paulo começou a pregar E os irmãos falaram pra ele O que a gente faz Paulo? Paulo diz assim, só sinta Eu prego e o que eu prego vai treinar o nosso espírito E quando vocês sentirem Deus Deixa Deus tocar em vocês Treze homens e um destino Ficaram tão cheios naquela tarde Começaram a orar em línguas Os treze aqui Cheios Começaram a chamar a atenção das pessoas que estavam ali já tediosas O povo já estava entediado com aquele show Que todo ano era a mesma coisa Deixa eu te dizer uma coisa O mundo está um tédio Os artistas da música não sabem mais o que fazer Estão regravando coisas na época da fornada Não há mais nada de novo O ser humano quer consumir coisas novas E ninguém tem nada pra apresentar E quando aparece uma lacraia Dançando a igreja Pocotó Vira um show Vira um show business Por quê? Porque o povo quer uma coisa nova E o único povo da terra Que tem uma novidade pra dar Diz que novidade é essa Você vem pra igreja Que é um engordo Milagre Com o espírito do doutor Eu estou cansado disso Estou cansado de ver satanás na mídia E a gente só aparece na mídia Quando é uma desgraça Pastor roubou Pastora do perô Igreja fez isso Aí aparecemos na mídia Na hora de mudarmos essa situação Pergunte pra mim Como, pastor? O segredo está dentro de você Pergunta Qual é, pastor? É a unção do espírito Como? Deixa Deus te usar Sem medo Não se assuste Porque a partir de amanhã Coisas vão começar a acontecer Nessa noite Notifique Se achando um ET Quando você entrar dentro Circular amanhã E Jesus começar a te dar A revelação das pessoas Estão do seu lado Não se assuste Quando Jesus te der a oportunidade Que você está diante De algum global Porque aqui no Rio de Janeiro Vocês têm mais oportunidade Não se intimide Com a beleza e com a forma deles Deixa ele te tomar Não se assuste Quando você ainda aqui Dando amanhã E a sua sombra Tocar o paralítico Que está lá Muito bem Que não é Deus Você quer isso? Quem quer isso? Levante o aplaudimento Então em nome de Jesus Recebe esta palavra profética Agora você não é mais o mesmo A glória de Deus Vai te acompanhar Mas é fazer um reto Isso no outro Você passar a partir de agora Se você crer Isso pega e fecha Sua mão Dê um salto Para cima e glória Senhora está terminando Senhora Senhora Como a gente diz lá no interior de São Paulo Aquele culto De Paulo Mais dos doze Versos dos dozentos mil O bicho pegou A unção de Paulo estava contagiante Duzentas mil pessoas creram no que Paulo pregava A situação ficou tão estranha Que os bruxos pararam com a bruxaria e vieram ver Paulo A história diz que o líder dos bruxos daquela cidade Rompeu a multidão para ver o que estava acontecendo do outro lado E quando ele chegou do outro lado ele viu Paulo pregar Ficou irado Ele desafiou Paulo Pobrezinho dele desafiar o Deus Verdadeiro E o Deus de Paulo respondeu por fogo O bruxo caiu em processo Paulo orou por ele e ele foi liberto Quando ele foi liberto Como ele era o líder da comunidade de Macumbaria De ocultismo da cidade Ele deu um grito Eu quero que tragam aqui agora no centro de Éfeso Todos os livros de feitiçaria Todas as formas de encanto Isso está em Atos capítulo 19 Traga os livros de Macumbaria Traga tudo Vamos queimar em praça pública Porque o único Deus verdadeiro É o Deus que está dentro desse baixinho de um metro e meio aqui Que vai mudar a nossa vida Prepara o espírito Porque agora vamos chorar Querido Eu quero agora o solo mais melancólico do Senhor Aquele quando você está triste Ele é sonho Olha pra cá A cidade estava alicerçada Mudou o ritmo da cidade O templo da deusa Diana Desaparece da história Ninguém sabe o porquê Até hoje a ciência Ao melhorar a arqueologia E a história tenta explicar Como é que a sétima Uma das sétimas maravilhas do mundo antigo Desapareceu da história Como é que o templo da deusa Diana Ficou, virou Virou Frangalhos Esmiuçado E porquê que essa deusa Deixou de ser adorada Porque um homem de um metro e meio Entrou dentro daquele lugar Cheio de Deus Nasceu ali a maior igreja Que o mundo Daquela época Meia conhecido A igreja de Éfoto Foi uma igreja tão grande Tão poderosa Tão próspera Que ela sustentou Em épocas difíceis A igreja de Jerusalém E outras igrejas mais Paulo passou três anos e meio Nessa cidade alicerçando Ensinando Pregando Profetizando Imagina você congregar Numa cidade Com várias igrejas E ao todo Mais de duzentos mil crentes Poxa Um jovem obreiro Chamado Timóteo Diga pro seu irmão Timóteo Timóteo tinha vinte E dois anos de idade Ele havia caminhado Ao lado de Paulo Ele era discípulo fiel Havia aprendido tudo com Paulo E ele começa a pregar A igreja Começa a ensinar Dar continuidade No que Paulo vai A igreja vai prosperando Vai e entra Por um ritmo muito lindo De repente Paulo está aprisionado Em roupa Seu ministério Vai estar se acabando A igreja de Éfeso Sofreu um ataque De Satanás Porque como o diabo Mandava naquela cidade E ele foi expulso De lá O diabo tem um dom Que os homens não tem O dom da paciência Ele sabe esperar E como ele viu Que não adiantava mais Ir de chifre e calda Porque todos os crentes Aprenderam a expulsar os demônios Como ele viu Que não podia mais Enganar as pessoas desse jeito Ele arrumou uma outra forma De entrar lá dentro Sabe o que ele fez? Ele foi lá na adega Do inferno Abriu a sua chave E pegou vinhos Que estavam guardados lá dentro Vinhos com rótulos escritos Por uma oração Adultero Arrogância Presunção Colocou gravata borboleta Nos seus demônios Eles pegaram bandejas de pratas Taças com vinhos Que causavam Condena Este é o vinho Que Paulo viu Não era um vinho Feito na terra Não Era feito no inferno Sabe qual foi o pior pecado Daquela igreja? Pergunte pra mim Qual foi, pastor? A arrogância Como ficou uma igreja grande E todo mundo dependia dela Os crentes andavam Por aquelas ruas De cabeça Serguida Empinada Lariz empinada Nenhuma igreja mais prestava Só deles era ser Os mais velhos da igreja Quando viram um garoto De vinte e poucos anos Mas cheio do espírito Na frente da igreja Quiseram arrancar ele Fizeram um motivo Quando o pastor Timóteo Disseram que não queriam mais ele A igreja estava agora Com o espírito de facção Estar na igreja agora Não era uma necessidade da aula Era status Era conveniente Fala pra mim Se às vezes não acontece isso pra gente Eu falo da minha denominação Não da sua Falo aqui Como falo em qualquer lugar Não tenho vergonha Não tenho medo A minha igreja A qual eu pertenço Passou por três grandes fases As células de Deus A primeira fase É a fase da perseguição Oh fase Que linda Era difícil ser crente A gente apanhava pra igreja A gente perdia amigos Quando alguém queria debochar da gente Era só gritar Oh crente Não falava um gozo Não Falava um tom de debocha Eu perdi todos os meus amigos Quando fui pra igreja Há vinte anos atrás Quase O meu próprio pai Não queria que eu fosse à igreja Ele me oferecia Uma moto Novinha Eu te dou essa moto Pra você deixar de ser filho Você vai envergonhar a sua família Era uma época difícil Há oitenta Sessenta anos atrás Eu dei um presbítero Da nossa igreja Lá na minha cidade Que ele apanhou De homens Que pertenciam O clero romano Que ele havia se convertido Era uma época de dois Ninguém vinha à igreja Só porque precisava de milagres E uma pessoa só vinha Então era chamada O crente não tinha amigo nenhum O crente não vinha Onde todo mundo vinha O crente não era crente Só dentro da igreja Lá fora Era uma miséria Como hoje As pessoas veem a igreja Como um passatempo Olham pra igreja Como se fosse uma casa De entretenimento Não Era difícil O crente era conhecido Na cidade inteira Na escola inteira Todo mundo sabia Que o indivíduo era crente Era ruim ficar no mundo A gente orava mais Pra Jesus voltar Sabe qual era um lugar alegre A gente tinha Pra dentro da igreja Vamos A gente se trancava Dentro da igreja Por pequenininhas As irmãzinhas de coquezinho Na cabeça A roupinha rota Aqueles pastores Sem letra Sem cultura A sanfona tocando O rio da harpa Sendo ministrado E Jesus descia Dentro do culto Éramos perseguidos E a perseguição A paz de crescer A perseguição É como se você pegasse Uma clara De não E batesse nela Vamos ser parte Mais volumilidade A igreja cresceu Aí passamos A igreja existindo Porque de perseguidos A beleza era tão grave Passamos a ser imitados Quando passamos a ser imitados Picamos E começamos a bater no peito Somos a maior denominação do mundo A maior igreja A maioria dos pastores Da igreja São arrogantes Olhem as pessoas De cima pra baixo Acham que são donos A habilidade Só a igreja deles Pra isso Acham que o Espírito Santo É um só Exclusividade deles Acham que a verdade Só está com eles E se tem uma coisa Que Deus não dá É a sua glória Pra ninguém Aí De perseguidos E imitados Declinamos E passamos a imitar Todo mundo Fazemos reuniões Fazemos reuniões Nós precisamos mudar A liturgia do culto Precisamos mudar isso Mudar aquilo Por que será? Ah, passamos Os tempos mudaram Não! Porque estão Embriagados Com o vinho da arrogância Da presunção Da prepotência E não é só Minha delegação Outras também Que já são grandes Por aí Que o homem Precisa da gente Pra comprar O canal de televisão Me de oração Mas não vamos Comprar um canal Pra gente pregar nele Aí agora Passa o dia inteiro Chamando o diabo Pra dentro da casa As pessoas Com as programações Aí na madrugada Tendo expulsão de nada Alguém Perderam a visão de Deus Esse é o vinho Que a igreja está bebendo Esse vinho Traz o restante Uma geração de pessoas Que não querem servir Não querem respeitar O público da igreja Flutuante Enquanto você está falando Tudo que eles querem Eles ficam Não deu cedo Eu aparei Porque tem uma igreja Ali que eu odeio Uma ali que faz O que você quer Se aquela não der cedo Você anda mais Sem medo Tem outra Já desce Eu vi lá em São Paulo Uma igreja Com uma boca Que a senhora Aqui você não precisa Dar um dízimo É só a metade dele A igreja É pra todo O que é tipo Igosto A igreja está arrogante Eu vejo às vezes A igreja no Rio de Janeiro Me perdoe Sou paulista Mas agora falo Como celestial Deixa eu dar um recado Para a igreja carioca Está na hora Da igreja carioca Fazer jus Ao nome que tem Pelo país inteiro De uma igreja que ora O Brasil inteiro Conhece a igreja carioca Como os crentes Que sobem o monte Gente de unção De revelação Meu pai Espede um congresso Há pouco tempo Aqui quando disse No Rio de Janeiro É do Senhor Jesus Quem manda no Rio É Jesus É mentira Quem manda no Rio É Fernandinho Beramar Dentro de uma prisão Quem manda no Rio de Janeiro São os traficantes Que param o comércio Ah, mas nós temos Uma governadora Que é grande Mas esse que é grande Não interessa isso Não adianta Ter nome Tem que ter atitude Tem que ter atitude Mas deixa eu não dizer Como foi que Deus Trouxe o milagre Para Éfeso Timóteo rejeitado Entra no seu quarto De oração e ora Pensa em abandonar O ministério Se você é líder De alguma igreja Está sofrendo Pressão de Satanás Não ceda Não ceda Seja valente Vá até o fim Morra Mas morra com dignidade Ah, pastor O que que vale Um profeta morto? Na cabeça dele Vale mais do que Metade do reino De Herói de Sateu Está entendendo isso? Lata o profeta Mas não lata As suas profecias Coragem Timóteo está orando aqui Acompanhe comigo agora Que você vai Subir no céu Timóteo está orando Aqui em Éfeso Paulo Estava em Roma Esperando a morte chegar Paulo vai orar de noite Imagina a oração de Paulo Corpo combalido Cicatriz do corpo Corpo tremendo Lucas não podia mais ficar com ele Que é o seu médico A morte está se aproximando Ele sente isso Todos os dias de noite Ele dobra o joelho E a oração dele É assim O Senhor Compatiu o bom combate Acabei a minha carreira E guardei a minha fé Espero que o justo juiz Estou querendo tirar ele da frente Do trabalho Paulo lembra de Éfeso Sim Senhor Éfeso está bêbada Os crentes estão embriagados Por pecado Arrogantes Por causa da riqueza da cidade Por causa dos megatempos Por causa do conhecimento A igreja está bêbada Eu imagino o Paulo Desesperado O que eu faço Eu estou preso aqui dentro Paulo Pega uma caneta Escreve a receita Para pôr essa doença Para mim Paulo pega uma caneta Um papel Escreve essa carta Paulo está escrevendo Eu imagino Ele diz Senhor eu escrevo Mas quem é que vai levar É longe Eu conheço mais ninguém Ele diz Faz a tua parte Que a minha Faz a sua Faz Faz a tua parte Faz a tua parte A carta estava pronta Um mês A carta na mão de Paulo Pronta De repente Paulo recebeu Uma visita inusitada Dentro da cadeia de Roma Chega um próspero Comerciante de madeira Da cidade de Éfeso Chamado Típico Típico era presbítero Da igreja Típico chega E diz Paulo Fui fazer um carregamento De madeiras E descobri Que você estava aqui Vim viver Quando Paulo Olha pra mim E falou Você Típico Você é aquele que se converteu Naquele dia No meio daquelas duzentas mil pessoas Sou eu Paulo Você é de Éfeso Foi Deus que te mandou Por que Paulo? Porque Deus me deu Uma visão da igreja Aqui está a receita Leva Leva Aplica A receita Na igreja A igreja precisa ser curada Leva Entrega na mão do pastor Típico não tem Ainda mais que conversar Ele sobe No trote No seu cavalo Vai pro porto Pega o navio E depois de Quase dois meses Ele chega Lá em Éfeso Nesse período Paulo já está condenado A morte A história diz Que semanas depois Arrancaram a cabeça Do profeta A carta chegou Na mão de Timóteo Timóteo estava desanimado Imagina o Timóteo Abrindo a carta Tremendo E tipo 19 O apóstolo mandou Receber uma carta Daquele homem Era como receber Uma carta De Daniel Pernico Narvinha Fundadores da Sagrada de Deus Era como receber Cartas de homens Porque a gente Sempre se espelhou Imagina você receber Uma carta de Paulo Tremendo Ele abre a carta E Paulo começa a dizer Calma A igreja de Cristo Depois que ele lê a carta Ele marca um culto Especial Isso está raminho Vem gente Tudo para o meu lugar O apóstolo mandou uma carta As pessoas sentiam Saudade de Paulo E juntou aquela multidão Timóteo começa o culto Mal canta o hino Já diz irmãos Deixa eu ler a carta Porque é cumprida Imagina você sentado No meio daquela multidão E ouvindo Timóteo lendo A carta aos Efésios E ele vai lendo Cada palavra que Timóteo Lia Com voz embargada Fazer com que a igreja Se sentisse Pequeno Com saudade Do seu mestre Que havia lhe ensinado Imagina os mais velhos Dizendo assim Que saudade de Paulo Ele mesmo escreveu Ele pregava desse jeito Nós não podemos Abandonar os marcos Antigos Estou lindos O homem que não se lembra Do seu passado Que esquece As suas raízes Ele não é digno De viver Entra na sua cabeça Timóteo está lendo a carta Aleluia Quando chega lá No capítulo 4 e 5 Paulo começa a revelar Aquilo que Deus Existe em agrupelhos Dentro da igreja Corações Dentro da igreja A igreja É noiva Do Senhor Não pode ser Matulada A igreja Está arrogante Presunçosa Pretenciosa Precisa mudar de vida As pessoas Estão de cabeça Abaixo Como você está agora Estão dizendo Poxa Como é que ele sabe disso O Espírito Santo Vem na vida Diz assim Fui eu Que revelei a ele Aleluia E de repente Timóteo dá um grito Com a voz de Barnabia Grito E assim Escreveu Paulo Não Não vos embriagueis Confio em que Acomendas Mais enchei-nos No Espírito de Deus Acomendas mesmo, esse choro não é de santosismo, esse choro é de fome, pede para Deus arrancar esse vivo maldito que te embriagou no inferno, a pessoa vai te embriagar com o som do seu espírito, você que não assiste, quem está no telão, você que está aqui, dê um tag no braço do seu irmão, bora. Não podes pensar que o seu irmão, não é o que Deus planejou, defende no chão, e não tornou, Deus te viu, eu quero de volta, eu quero de uma igreja diferente, Deus te abriu, eu quero de uma igreja diferente, quem está no telão, você que está no seu filho, sangue, eu quero de uma igreja diferente, quem está no telão, você que está no Deus te abriu, 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 Obrigado.